Sete representantes de bairros da capital ligados ao projeto Belive participam numa ação de capacitação de ativistas em direitos humanos. Pretende-se com esta formação capacitar e sensibilizar jovens ativistas na área de promoção e proteção dos direitos humanos e o foco do trabalho dos ativistas vai primeiro para os ex-reclusos. São ativistas de sete regiões da praia que aprendem técnicas de como passar a informação sobre os direitos humanos nas diferentes comunidades onde residem. Nesta formação participam representantes de sete bairros. E todos os envolvidos na promoção desta capacitação acreditam que conhecendo os seus direitos com certeza irão contribuir para melhor clima no seu bairro. Nós aprendemos técnicas de modo que não se informe para melhor pessoas que tenham educação, ou seja, pessoas que tenham informação. Para melhor informação que ativam, nunca tem informação que ativam nas pessoas. Para a pessoa saber lá no fundo qual mecanismo que deve usar para ser exerido de direitos que tem na Capa Verde. E na comunidade, não se pensaram depois fazer encontro, que elementos, que é para passar a informação? Nós sabemos que trabalha com ex-reclusos. Uma equipe meramente que para resolver o problema de criminalidade não tem que estar pegando ex-recluso reincidente. Ou seja, de ex-recluso reincidente, conhecimento de todos os seus direitos. Para melhor, se não, ele é prioritariamente um agente que fomenta a criminalidade. E se a decisão de resolver a criminalidade, bem de ex-reclusos, não tem solução. Walter Barros garante que esta parceria com a Comissão Nacional dos Direitos Humanos e a Cidadania vai lhes munir de mais conhecimentos, bem como técnicas de linguagem, para depois passarem as informações nas suas comunidades. O projeto Belif tem 10 meses de existência e vem trabalhando também com crianças.